Boa, boa! Eu vou sair em Rodeo A parada tá lotada, com bandas de mamacas Cantado na pancada, e o cowboy todo asqueroso Que é seu nome almoxoso, preparado pra fazer O seu trabalho engenho, seu sonho de boa festa Tá falando que o cowboy, que mexeu a calduro Pense em checo como um boy, o cowboy Faz o lobo do cavalo, que é chulo, que é melhor Pra você lançar seu rabo, o cowboy Faz o lobo do cavalo, que é chulo, que é melhor Pra você lançar seu rabo, o cowboy O cowboy, o cowboy, o cowboy Faz o lobo do cavalo Pega no meu rabo, pega na minha cesta Pega no meu cifre, no meu cifre, no meu cifre Pega no meu rabo, pega na minha cesta Pega no meu cifre, no meu cifre, no meu cifre Pega no meu cifre, no meu cifre, no meu cifre Pega no meu cifre, no meu cifre, no meu cifre Pega 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 no meu cifre, no meu cifre